Oi, my friends! Vim gravar pra vocês hoje as novidades da campanha 17. A novidade que vai reinar é a nova base, né? A capa está com a representante de beleza Avon, né? Maquiagem Avon, transformação que você vê todo dia. Então, a base Serum, né? A nova base que vai reinar aqui. Vou falar pra vocês, vou dar explicações sobre essa nova base. Todos os detalhes da nova base, olha. Olha que bonitinha, rosinha, claro, né? Uma maravilha essas novidades de make, né? Olha, aqui tem a Juliette, né? Aqui está escrito que é sobre a nova base, que é uma oportunidade para a revendedora, né? Vamos ver sobre essa base, tá bem nítido, né? Aqui, a luz tá bem em cima aqui. Vou explicar sobre a nova base com detalhes, ó. Vem ver de perto a tecnologia Trata Make da nova base Serum. Uma inovação exclusiva da Avon, que cuida da pele com uma combinação de maquiagem e efeito skincare. Olha como os três pilares da tecnologia Trata Make tem tudo para agradar todas as suas clientes, tá? Ela vai uniformizar o tom da pele com ácido tiodipropiônico. Eu vou pesquisar pra vocês também, tá? E outros ingredientes, olha a oportunidade, tá? Olha, auxilia no combate a radicais livres com vitamina E e um poderoso antioxidante. Olha a oportunidade aí, my friend. Três vezes mais hidratação imediatamente após o uso. Ela é formulada com glicerina. Vai ter 30 ml, tá? Vai ter esse ativo aqui, ó. Também vai ter proteção FPS 30, o maior fator de proteção das nossas bases. Controla o brilho da pele com microesferas de silica e ajuda a absorver a oleosidade da pele. A base Serum, né, pra resumir para a sua cliente, deixa a pele com aparência saudável na hora que você passa. E se usar todos os dias, vai sentir uma melhora na textura da pele, mesmo depois de tirar a base. Então, ela é um tratamento, tá? Com o uso contínuo, a base continua agindo, mesmo depois de tirar a maquiagem, ó. Que tem o antes e o depois da Juliette com a base e sem a base, ó. Não vou fazer sombra, ó. Ela tá usando a 230NF, a nova base. Promete ser tipo aquela da Nina, sabe, Rit? Da Nina, Rit, sim. Aquela da Nina da Eudora, lá. Olha aqui, acabamento natural e radiante, ó. Tem 15 tons, cobertura leve à média, permite construir camadas. Olha, gostei dessa nova base, hein? Promete, tem 15 tons, my friends, olha. Vai ter nossos tons aí. E vai ter a amostra também, ó. Aí, eu vou ver aí com as minhas clientes, elas vão querer comprar esse mês. Porque aqui, comprar pelo menos 100 reais, eu já vou ver uma amostrinha. É carinho, my friends, olha. Olha aqui o preço. Mais, pra aquelas clientes top, né? Vip, que sempre compra pra gente, né? Bom, se eles dessem de graça, né? Porque 3 reais, já come o lucro da gente, né? Aí, vai ter o novo Imari Rouge também, que eu tô querendo pegar. Já expliquei sobre ele. Também vai ter essa novidade, Kersan, com cor, ó. É, promete, né? Novo protetor com cor, combina cuidado e diversão. As crianças vão adorar. Lançamento, 120 gramas, ó. O que faz? Protege dos raios o VA e o VB. E resiste por até 80 minutos dentro da água. A fórmula com cor facilita a aplicação, deixa o momento de cuidado muito mais divertido para as crianças, ó. Viu? Viram? É um novo lançamento. Tá? Tá?